Olá galerinha, beleza galera? Seja bem-vindo aí galera, bem-vindo mais um vídeo para você família, queria falar para você que está vindo novidade aí para o nosso canal, em breve galera, está chegando aí um novo aparelho para a gente, K2 aí, para a gente fazer muito vídeo bacana família, muito vídeo bacana, está chegando um aparelho K2, para quem não conhece galera, um K2 é um caça-fantasma, um caça-fantasma, um negócio, um aparelho muito legal, que identifica família, é algo paranormal, então esse aparelho está chegando galera para a gente, em breve, eu acho que mais ou menos daqui um 20 dias a um mês, esse aparelho está chegando para a gente, e a gente vai fazer muito vídeo bacana família, a gente vai entrar em muita casa abandonada, onde se fala que diz que tem fantasma e outras coisas paranormais, então eu queria muito amigo que você fosse, já deixando bastante comentário sobre esse aparelho né, eu queria que você fosse deixando bastante comentário sobre esse aparelho, qual a lenda primeiro que a gente levasse o primeiro FII aparelho K2, para a gente fazer uma investigação com esse aparelho, que é um aparelho família que é muito legal, que ele já foi aprovado já, que ele identifica família, algo paranormal, então esse aparelho é muito show, muito show mesmo, então eu queria que você já fosse deixar lá nos comentários, nos comentários para saber qual é o local família, que a gente deveremos ir primeiro né. que finistro cara com cachorro, esse cara com cachorro ali ó, está levando o cachorro para onde, caralho, o cara está levando o cachorro mano, ei cara ei, ei mano, está levando o cachorro pra onde, mano, ei mano, está levando o cachorro pra onde cara, ei véi, salta o cachorro véi, ei véi.